Pessoal, e aqui estamos sozinhos, e aqui está bom. E mandando um abraço para meu amigo Delidio, Lívia e Yasmin, o pequeno Anthony. Pessoal, chegando de São Paulo aqui, hoje eu pude ver meu amigo Delidio, Alô, Lívia e Yasmin, ver os familiares de nosso amigo Delidio, aqui, desde já, agradecer a todos que estão curtindo as minhas publicações, estamos ali mostrando a imagem do Rio São Francisco, ali na beira do rio, você pode ver ali um quiosque e o Boteco do Bolinha, e aqui, pessoal, mostrando a frente do Parque Aquário, Ponta das Pedras. Estamos aqui próximo, a pousada demorou, e o restaurante demorou, do Ponto do Peixe. Desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações, aquele abraço, e um abração, viu, pessoal? Alto Escola ali, falando comigo, aquele abraço, pessoal do Alto Escola, desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações. Um abraço, pessoal do Alto Escola ali, tudo de bom, estamos juntos e misturados. Aqui é Chique Chique, Bahia, mostrando aqui a frente do nosso Parque Aquático, Ponta das Pedras, Alô Rogério Sena, o guerreiro gigante de São Paulo, pessoal, pessoal de Itu, pessoal de Itacoaquecetuba, pessoal de Petolina, Pernambuco, pessoal de Ceará. Alô, um abraço, pessoal de Bititar, Irecê, Cidade Bonita, Barra do Mendo, Barro Alto, pessoal de Barra do Rio Grande, Itacoaquecetuba, São Gabriel, Chique Chique, pessoal de Gentil do Ouro, Jacobina, pessoal de Mopará, Ibotirama, Bolitirama, pessoal de Oliveira do Brezinho, aquele abraço, viu, pessoal? Estamos juntos e misturados, vocês de Santo Antônio de Jesus, Centro Cé, Formosa do Rio Preto, Remanso, Pilão Arcado, Valeu, meu povo, e aqui é Rafael Rai, encerrando mais umas publicações, mostrando a frente aqui do nosso Parque Aquático, Ponta das Pedras, mostrando o ombro do peixe e a nossa página, o campeão de formação, fazendo as melhores publicações da Bahia do Brasil e do mundo.